O banco como serviço significa o que e o que o banco como serviço traz para o correntista? É muito interessante esse ponto porque o Banking as a Service, ou o banco como serviço, ele é uma forma de adicionar produtos financeiros ou bancários em outras plataformas. Nem todos os bancos, nem todas as empresas têm todos os produtos. E à medida que você pode usar um produto de outra empresa dentro da sua plataforma, você acelera a oferta de serviços para o consumidor, você facilita a jornada dele e torna a experiência mais integrada. Às vezes você tem num banco um determinado produto e um outro só no outro banco. E eventualmente quando a gente faz uma parceria com outro banco, o nosso produto pode estar lá dentro para o cliente daquele banco. É claro que isso às vezes soa como um potencializador do competidor. O banco concorrente vai usar o meu produto. Mas no fundo você tem uma estrutura que pode ser compartilhada. Os investimentos que são feitos em sistemas são pesados. E você pode utilizar isso para outras empresas e expandir isso mais para o consumidor. Então, na verdade, o Banking as a Service é um viabilizador de acesso. Ele permite uma distribuição em uma escala digital maior, de modo que traz uma inclusão digital do cidadão e permite você levar serviços financeiros a qualquer cidadão brasileiro. Mas qual é o grau de adesão ao banco como serviço? Quer dizer, o original está fazendo, tem outros bancos. Como é que está a adesão ao banco como serviço no mercado brasileiro? Compartilhamento não é uma palavra muito usada no setor financeiro. Os bancos que possuem suas soluções desenvolvidas já há mais tempo começaram a perceber que podem utilizar os seus serviços para outros lugares, para outros bancos, outras IPs, outras instituições que têm plataformas digitais que querem traver o serviço bancário financeiro agregado à jornada do cliente. Então, isso é uma forma de expandir os balcões clássicos, os canais tradicionais dos bancos. Então, o Banking as a Service é um potencial de novas receitas, ele gera novas receitas para aquele banco e permite um compartilhamento de serviços para muito mais consumidores. Então, eu tenho visto esse movimento acontecer com muito mais força do que já existiu no passado. Dentro do banco original, o que hoje representa o banco como serviço? É uma característica de inovação do banco. O Banking as a Service é uma demonstração da cultura do próprio banco. É um banco que inova, que traz coisas diferentes, tenta agregar serviços para o seu cliente para ser um banco completo, um banco digital, um banco instantâneo. E o Banking as a Service é a manifestação, uma linha de negócio que tudo isso potencializou e permitiu acontecer. Que tipo de serviço hoje o banco como serviço mais traz, agrega aqui ao negócio? Um dos principais que a gente tem hoje, o carro-chefe, é o pagamento. Então, soluções de pagamento. Então, você pode ter pagamento de títulos de cobrança, que são compensados na CIP, ou liquidados na CIP. Nós temos também o pagamento de contas de consumo, que são água, luz, telefone. Então, a empresa não precisa ter toda uma estrutura de arrecadação ou de convênios com essas empresas. Nós temos tudo isso já integrado em uma simples API. Então, o pagamento dos seus clientes chega para a gente, nós fazemos a liquidação e a empresa emite um recibo para o seu cliente. Nós temos soluções de cash-in também, como a emissão de um boleto de depósito. Temos também o próprio PIX como meio de pagamento. Então, os estabelecimentos comerciais têm a geração do QR Code dinâmico para, através da nossa API, receber aquele pagamento. E a gente faz o repasse desse pagamento para a empresa. Então, tudo isso são mecanismos financeiros que estão embarcados em outras plataformas, fazendo com que a jornada do cliente seja muito mais simples. E a empresa que usa os nossos serviços ganha tempo, eficiência e oferece um serviço muito mais integrado para o seu cliente. Você está falando em API e a API exige profissional, exige talento. E a gente sabe que tem uma carência enorme de profissionais no Brasil e no mundo em tecnologia. Como é que o Banco Original está resolvendo isso? Um dos investimentos fortes que o banco faz é na formação do time e seleção de profissionais que estão capacitados para atuar com as tecnologias mais modernas. Esse é um desafio que a gente percebe de muitas empresas. É uma dinâmica de evolução de pessoas que a gente percebe que é uma característica do segmento, do setor e do país. Então, como a tecnologia é muito volátil, ele exige uma formação continuada de profissionais. Então, no tempo que você tinha profissionais que trabalhavam em data centers, hoje tem profissionais que precisam trabalhar em nuvem. Então, são formações diferentes e é necessário que a gente esteja sempre transformando esse profissional. O Banco Original tem programas de formação, de treinamento e busca também trazer pessoas que estejam formadas no mercado, que tenham experiência e que possam contribuir com esse crescimento do banco.